Existe uma lenda real que cerca One Piece e se liga ao fim da série E Chiruoda disse que um pirata de tapa-olho é a representação do que é ser um pirata Porém, em One Piece até agora não temos ninguém de infâmia desenhada assim Só que o que talvez você não saiba são as diversas dicas colocadas apontando Pra quem pode ser o lendário pirata de um olho só Aquele que vai trazer o fim de tudo Poderia ser Luffy? Será? Ah, quer saber mais desses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Wondro Fuzari quase um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem É impressionante como One Piece e Oda colocam duas palavras E surge um bilhão de teorias O pirata de um olho só Vai ser o Luffy? Vai ser o Zoro? Quem vai ser? O Zoro não vai ser porque o Zoro ele é tão durão Que no final da série ele vai ter dois tapa-olho Sim, vai ter dois tapa-olho, tá bom? Então não vai ser ele não, porque é só de um tapa-olho que a gente vai falar aqui hoje Quem é essa figura? O Vegapunk nos deu a dica, a resposta 800 anos atrás Lá no Reino Antigo Assiste até o final desse vídeo, tá muito legal Tem muita informação colocada ao longo de quase 30 anos Da série que o Uda vem flertando aqui sobre O olho esquerdo, o olho faltando em jaia Diversos pontos da trama que não podem ser desconsiderados Se você é novo, assiste na maciota aí, beleza? Se você já é da pior geração, dispara o canhão no botão de like Pra dar uma força pra esse vídeo E agora com vocês, tudo sobre o pirata de um olho só Então vamos lá meus amigos, quando você define o que é ser um pirata visualmente As primeiras coisas que vem na sua cabeça são Animais empoleirados no ombro, pernas de pau, lunetas e claro um infame tapa-olho Só que esse último aqui nunca surgiu na série The One Piece em algum personagem de renome E por isso não temos a real definição do que é ser um pirata visualmente completo Só que como em One Piece tudo é criado e colocado com um real propósito O pirata com tapa-olho não existir ainda na série Também entra no hall de conexões maiores criadas por Eiichiro Oda E ele mesmo nos conta o porquê disso Quando voltamos ao longínquo ano de 2007 Temos um livro especial de comemoração do décimo aniversário da série sendo lançado E ele se chamava One Piece décimo tesouro E aqui temos uma declaração, uma carta escrita pelo autor muito interessante Onde ele próprio nos dá a definição do que é ser um pirata Oda diz, abre aspas Na verdade um pirata é muito fácil de entender Mas se você tirar o tapa-olho Há uma grande diferença de um com e outro sem O sem tapa-olho parece só um homem normal de meia idade Então isso significa que tapa-olho igual pirata É tipo afro coisa de campeão Então vocês já perceberam que em One Piece Não houve um único pirata com um tapa-olho Sim, eu sei, quem se importa né? Mas este é o meu segredo Política de bastidores Não é como se todo pirata tivesse um tapa-olho Você pode desenhar totalmente piratas sem um tapa-olho E com esse pensamento em mente Tudo começou A história de um pirata Deu um garoto de aparência normal E eu pensei Se há uma imagem na cabeça de todos Sobre o que é um pirata Ou seja, alguém com tapa-olho Eu pensei em escrever e desenhar Sobre o processo do garoto normal que chega lá Mas não é como se eu não gostasse de tapa-olhos Então nas cenas finais de One Piece Sim, haverá um pirata que aparece com tapa-olho E eu estou louco para desenhar este personagem Fecha aspas Muito interessante essa declaração né galera? Bom, o Oda sabe que se há algo que marca visualmente um pirata É o característico tapa-olho E ele queria desenhar a história de um garoto Que passa por esse processo Que chega lá Que vai representar a imponência real de um pirata E mais ainda Quando o Oda desenhar o pirata de tapa-olho É como uma trombeta anunciando o final da série Pois como ele mesmo diz Nas cenas finais de One Piece Há um pirata que aparece com um tapa-olho Agora é curioso como o Oda Ele criou designs de personagens com tapa-olhos E acabou abandonando O Zorão teve um rascunho pós-timeskip E mesmo o Barba Negra surgiu nos rascunhos iniciais Carregando essa marca característica de um pirata Mas Oda parece que abandonou a ideia E quis realmente guardar isso para o final Claro que Luffy pode acabar sendo o pirata Com um tapa-olho mais à frente E eu acho que o maior reforço dessa ideia É a própria declaração oficial e original de Oda Sobre os tapa-olhos onde ele diz Que quer desenhar um garoto que chega lá E literalmente desenha o Luffy com um tapa-olho No seu olho esquerdo Mas também ele menciona que está ansioso Para desenhar esse personagem E aqui abre algumas margens Na Jump Festa de 2022 Oda afirmou que as pessoas deviam prestar atenção em Luffy E que ele esperava poder desenhá-lo bem E com essas recentes revelações de Vegapunk De Joy Boy Ser o primeiro pirata do mundo Eu acho que finalmente temos tudo se conectando Afinal, podemos ter a história de um garoto alegre Que chegou lá e que Oda está ansioso para desenhar Que se tornou a epítome da pirataria Não só criando a primeira era Mas também tendo o visual literal De um pirata real imaginado por Oda e por nós O pirata com tapa-olho E assim galera, tudo começa a se encaixar Porque se for Joy Boy ou pirata do tapa-olho Vocês podem ter mil, mil por cento de certeza De que o olho que vai estar faltando no primeiro pirata É o olho esquerdo Por quê? Aqui entramos em um ponto que eu simplesmente amo da série Entre linhas E é maravilhoso que você pode passar por isso Sem nem notar E só vai ver revisitando diversas passagens da história O Oda, ao longo desses quase 30 anos de One Piece Tem repetidamente dado muita ênfase na perda de um olho esquerdo Algumas dicas estranhas que vimos no passado da série Podem ser incríveis foreshadows O exemplo mais óbvio disso surge nos primeiros painéis do capítulo 1 Onde temos quem? Luffy esfaqueando o seu olho esquerdo Com uma faca tentando mostrar ao Shanks que ele era durão Como pirata Ele errou o olho Mas ainda tem uma cicatriz E cicatrizes no olho esquerdo É o que não vai faltar no mundo de One Piece Inclusive, lembra o rascunho original de barba negra? Se você olhar bem vai notar que Oda fez o tapa-olho no lado direito Uma clara oposição a todo o significado do lado esquerdo Quase como se ali Oda já pensasse que Titch Não é o pirata que todos estavam esperando Mas não só isso meus amigos Olhem as capas da série Peguem a capa do volume 27 Luffy está fechando estranhamente apenas o olho esquerdo E tem asas Joy Boy tem uma grande conexão com as Ilhas do Céu Porque vimos a primeira imagem de Nika trajando vestes Que lembravam muito dos Shandians E fazendo a dança dos lobos Luffy também dançou aqui Eu creio que a passagem de Luffy na Ilha do Céu Não é apenas a primeira conexão de Luffy ser Nika Porque essa capa aqui é uma dica preciosa do real Joy Boy Fechando o seu olho esquerdo E se você duvida que tal uma capa com o Ray Lee Fechando também o seu olho esquerdo Que tal o mistério do olho perdido das Ilhas do Céu Onde misteriosamente falta o olho esquerdo Ou então Emu cortando cartazes de Luffy, Barba Negra e Poseidon E curiosamente o corte ser em cima do olho esquerdo Entre os capítulos, é sério galera Tem diversos momentos que em uma leitura normal Passaria totalmente despercebido Mas quando você já tem a ideia na cabeça Da importância de um olho esquerdo faltando E você voltar para olhar esses detalhes Faz você pensar que aquelas imagens não foram colocadas ali Por mero acaso E eu posso apontar aqui uma simples passagem bem legal para vocês E aleatória, capítulo 824 Vemos pela primeira vez a reação de Kaido A derrota da missão de Jack para resgatar do Flamingo Também vemos a sua reação ao comércio das Smiles Sendo completamente arruinado por Lau e Luffy Um subordinado mostra as recompensas dos dois E Kaido os ataca com seu Kanabu Em um painel mais atento Vemos ele acertando especificamente o olho de Luffy Sim, bem no olho esquerdo E se isso ainda não é suficiente Para você acreditar na importância desse olho faltando Que tal sairmos do mangá e do anime E irmos para o live action A série The One Piece Que em Chiroda Deu toda uma assessoria E que colocou diversas coisas escondidas Ester eggs Como referência E você pode se surpreender Ao ver as cenas pós-créditos do live action E perceber Smoker Queimando especificamente o olho esquerdo de Luffy Uma clara referência A essa famosa teoria do olho esquerdo faltando Então Luffy ser a figura com um tapa-olho É uma possibilidade real Mas eu confesso que Joy Boy É minha aposta favorita Como todos sabemos Em 2007 Oda disse que no final da série Ele iria desenhar esse pirata com tapa-olho Então depois de ver esse último capítulo 1114 Eu pessoalmente acho que esse homem Não será outro Se não o próprio Joy Boy Porque como afirmado por Oda Ele está ansioso Para desenhar Esse personagem Esse garoto que chegou lá Esse garoto alegre O que me faz ter certeza de Joy Boy Ter essa porcentagem bem alta De ser essa figura É que o Vegapunk Nos conta que ele é de fato O primeiro pirata Da história de One Piece E sem dúvidas Ele ter uma característica mais famosa De ser um pirata O tapa-olho É deveras legal Não me surpreenderia inclusive Se quando descobrimos a história de Joy Boy Lá em Love Tale Teremos um jovem Joy Boy No início da sua jornada Também esfaqueando um olho esquerdo E espelhando o que Luffy fez Nos tempos atuais A diferença É que Joy Boy Realmente deixou um símbolo Que perdura por 800 anos E muitas entrelinhas E é por isso Que ele é O real pirata Do tapa-olho E aí Vocês concordam comigo Que Luffy É o pirata Do tapa-olho O Zoro Eu descarto Porque eu acho Que tem que ser um personagem Realmente central Para a trama Pode ser o Barba Negra Pode Duvido muito Que Oda Acabe fazendo isso Porque ele quis dizer Sobre um garoto Que chega lá E qual é o garoto Ainda não desenhado Que ele está ansioso Para revelar para nós O próprio garoto alegre O próprio Joy Boy A epítome da pirataria Ele surgir Como alguém que chegou lá Que tem esse visual De um pirata Seria muito legal E eu espero Que isso se concretize Quem é o pirata Do tapa-olho O Zoro Com dois tapa-olhos O Barba Negra Você gostou desse vídeo? Deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau